Como levar um coleiro para cantar dentro da casa do seu amigo? Para você colocar o coleiro cantando dentro do quintal dele, lá no território onde o coleiro dele é casado. E lá você sabe quem predomina é o dominante. E o coleiro dele vai cantar de galo para dizer que quem manda no terreiro é ele. E como você vai levar um coleiro para invadir esse território e chegar lá com o coleiro cantando? Então galera, estou aqui com o manejo. Coleiro Barreirito está aqui já ao lado da fêmea dele. E junto aqui tem um coleiro. Pô Devanir, que manejo é esse? Tem um coleiro junto aí com a fêmea do coleiro. Esse card eu vou deixar aparecendo aqui acima para você assistir e ficar ligado como é feito esse manejo. E agora vamos pegar o coleiro e está levando para a casa do amigo e colocar esse coleiro cantando dentro da casa do amigo, no território onde o coleiro dele predomina. Bora lá galera, veja esse vídeo. Já tirei aqui o coleiro que estava junto com a fêmea. Tirei, já estou fechando aqui. E vou estar levando o coleiro lá na casa do amigo. Certo? Devanir, você poderia levar o coleiro junto? Aí estressa muito isso, não precisa de tudo isso. Isso aqui é mais para cantar na explosão, se caso o coleiro fosse num peito de aço, alguma coisa ali para ele mostrar a explosão. Basta você estar levando a fêmea, está levando o coleiro com a fêmea. Muitos vão falar assim, louco Devanir, mas você vai no manejo, você vai na casa de um amigo, você vai levar uma fêmea junto? Pessoal, os primeiros dias é bom você levar a fêmea. Por que é bom você levar? Porque o coleiro do seu amigo lá está casado. Não cai nessa onda dos amigos não. Ah, meu coleiro é sem fêmea, meu coleiro não tem fêmea. Ah, você trouxe a fêmea junto. Aí os caras dão risada, é louco. Trouxe a fêmea junto para a casa do amigo, entendeu? Não cai nessa não. O pessoal que puxa os coleiros para a roda, lá na roda tem uma casinha só para guardar a fêmea. Vai tudo casado. Todo mundo sabe que o coleiro, ele canta para defender território. Ele canta para defender o seu espaço. Ele canta para combater canto por causa da fêmea, porque ele é casado. Então, o do seu amigo lá vai estar preparado. O do seu amigo vai estar lá cantando muito, porque lá ele é casado. E o amigo vai falar o que para você? Meu coleiro é sem fêmea. Não caia nisso não. As primeiras puxadas para o seu coleiro abrir canto e acostumar a cantar dentro da casa do seu amigo, você tem que levar a sua fêmea junto. Para ele acostumar. Se caso você não fazer esse manejo, levando a fêmea já dentro, já com você na casa do seu amigo, faça quando você for puxar para o mato, quando você for puxar na frente da sua casa, em algum local longe. Leve para ele combater canto com outro solto, mas leve a fêmea para ele pegar coragem e ele acostumar a combater canto com outro disputando a sua fêmea. Ah, Devaninho, meu coleiro vai ficar viciante? Ele vai ficar acostumado? Toda vez que eu puxar, eu tenho que levar fêmea? Não. É só para ele acostumar, é só para ele abrir canto. Deixa eu apagar a luz aqui. depois que ele abrir canto, depois que ele acostumar, depois que ele aprendeu a sair, aí acabou. Aí você já não precisa nem andar de fêmea mais. Aí ele já vai cantar por si próprio. Mas as primeiras puxadas, o seu coleiro, tem que estar casadinho, tá? Tem esse vídeo aí no canal. Vou deixar o card aparecendo aí acima também. De como você casar o seu coleiro. Seu coleiro tem que estar pronto, senão ele chega lá e não vai cantar. Então as primeiras puxadas, você pode puxar com a fêmea, para ele acostumar. Depois, você não vai precisar levar a fêmea mais. Porque ele já vai ser acostumado, estar cantando, aonde puxar. Na casa de qualquer amigo. Porque aí, ele já pega aquilo ali, como costume. Ele já pega aquilo ali, como combate. Ele aprende a combater canto. Então ele já canta, pessoal. Para combater, ele não vai esquentar a cabeça com o adversário. Ele vai cantar para tocar o do amigo dentro do prego dele. Dá uma olhada para vocês verem. Vamos então, colocar os coleiros aqui dentro do carro. Soltei aqui o alarme. Vamos estar, pessoal, fazendo aqui passo a passo para vocês acompanharem. Vamos ver qual amigo hoje está acordado, tá? Porque quando eu puxo aí para casa dos amigos, o pessoal acha que eu ainda combino com eles. Não combino. Os meninos aqui, um trabalha na farda à tarde, que é o Robinho. E o Josiel, que eu sempre levo ali também, ele é cabeleireiro. Então ele corta cabelo na casa dele. Então ele está em casa. Ele não pode sair. Ele tem que estar lá esperando os outros chegarem para cortar o cabelo. Então agora é por volta de umas 15 para as 8. E a hora dessa, o que ele deve estar fazendo? Mexendo com o coleiro. Entendeu? Passarinhê. Tudo fica mexendo com o coleiro. E nós vai lá e vai colocar esse coleiro dentro do quintal dele. Se ele não tiver, nós vai lá no Robinho. O Robinho tem uns coleiros fortes lá também. Nós colocamos dentro do quintal dele, como já colocamos outras vezes aí que foi passado no canal. E todas as vezes foi sem a fêmea. Certo? Porque ele já está acostumado a cantar. Não precisa estar levando a fêmea. Mas eu estou fazendo aqui essa comparação para vocês verem. Que seria as primeiras puxadas que vocês têm que fazer. E não cai na onda de colega, não. Ah, você trouxe fêmea junto. Estou louco. A fêmea está no carro. Só cantou porque está no carro. O que ele quer é que o senhor não canta. Entendeu? É isso que eles querem. Eles querem que o senhor não canta nada. Eles querem que o senhor chega lá e o dele bota para arrombar e o senhor não canta nada. Entendeu? Então não cai nessa ondinha, não. Porque lá o dele está casado. Está com sementeira verdinha que acabou de colher da natureza. Entendeu? Que chegando lá o coleiro dos caras vai cantar e muito. Vai cantar e muito e o seu vai voltar daquele jeito chebado. E você não vai querer que o seu coleiro cheba. Por nada. Então você tem que ir preparado, galera. Ir preparado. A fêmea dele está ali atrás. O coleiro está aqui no banco da frente. Certo? E a fêmea está ali no banco de trás. E ele está aqui dando uns cortes de canto. Cantando. e a fêmea está chamando ali atrás. Então esse aqui é muito bom. Então pessoal, esse manejo vai ficar bacana no que? O coleiro ele está indo casado com a fêmea. Então vai ficar praticamente a mesma coisa que está acontecendo lá na casa do amigo. O do amigo lá está casado com a fêmea dele e o coleiro meu aqui está casado com a minha fêmea. Então vai se comparar. É diferente ainda um pouco que ainda eles estão em outro território. Porque o coleiro demarca o espaço que ele está. Ainda fica ainda desvantagem ainda se você for ver. Mas aí você consegue chegar vamos falar assim 90% como está o coleiro do seu amigo. Vamos falar assim você tem 90% mais ou menos de comparação para os dois se enfrentar. Entendeu? Então dessa forma você chega no parâmetro do dele. Você consegue colocar o seu coleiro para combater canto com o dele. Então vamos beirar aqui. Opa! Tem gente em casa. O Josel está aqui. Tem coleiro ali fora. Então vamos ver para vocês verem como que chega o coleiro cantando casado com a fêmea na casa do amigo. Para você não passar vergonha. Vamos ver se tem gente por aqui. E se tiver pessoal nós vamos entrar dentro do quintal. Nós vamos entrar dentro. O coleiro cantando dentro. O coleiro aqui tudo quietinho. Eu não combino nada que eu falo que eu vou vir na casa do amigo. Eu não falo que eu vou vir eu venho com surpresa. Agora nós pode descer galera o coleiro e o coleiro vai cantar e vai cantar muito porque ele é casado com a fêmea e não vai esquentar por estar na casa de outra pessoa não. Quer ver? Vai cantar já. Aí ó. Cantar já. ele não está com o coleiro que ainda não está firme era bom se tivesse firme porque o coleiro estando firme dá para comparar melhor a mexida. Pelo jeito o coleiro do Josiel ainda está na mexida e não está forte então não é bom eu chegar com o forte cantando e tacar na cara porque aí pode atrapalhar o manejo dele não sei se ele está em casa também aqui pessoal o cara coloca os passarinhos no prédio por lá de fora e vai tomar café vai no banheiro e o passarinho fica aqui lá na rua está na rua simplesmente está na rua se um chegar leva embora entendeu? e o homem está aí não Josiel aí galera você já achou que ia levar o coleiro embora? caramba você está fazendo aí pô estava me dando dando talento não chegou ninguém para cortar o cabelo ainda e aí e os bichos estão cantando? o rapaz falou que vai buscar o coleiro e aí gregão olha o gregão lá galera o indião e aí e o coleiro que você solta lá e pega os outros vou lá buscar o senhor solta lá vai nada que dia? agora? ah eu duvido vai lá buscar então vai mesmo? vai nada eu vou ficar aqui uma hora esperando você vai lá vai lá vai lá diz que vai soltar o coleiro em cima do meu vai demorar vamos entrar viu a porta vamos entrar vamos entrar aqui dentro viu foi pro torneio 81 canto finalizou cara tá bom não olha ele cantou o torneio ele cantou o torneio inteiro inteiro em 5 minutos ele tinha cantado já 60 canto aí o que aconteceu caiu caiu comida pro fundo da gaiola aqui e ele desceu pra comer no fundo da gaiola ele perdeu o tempo cantando no fundo da gaiola aí o que aconteceu Josiel ficou comendo no fundo da gaiola e cantou pouco depois até ele subir ele já tinha perdido quase 3 minutos aí cantou pouco entendeu? aí vai aumentando não agora é continuar com o manejo só que o que eu fiz de errado que eu percebi eu coloquei muita semente eu já vou evitar semente entendeu? evitar coisa que ele come aí no fundo da gaiola colocar coxinho mais fundo porque eu coloquei unha coloquei unha igual tá aqui na gaiola unha então a unha ele cisca e cai com mais facilidade então eu vou pôr coxinho onde ele pega o alimento no fundo da gaiola pra poder ele tá comendo um pouco menos e chegar lá e cantar mais vamos ver o que vai dar então galera não esquece de mohar o like quem ainda não esquece se inscrever clicar no sininho sempre em todas mesmo pra vocês não perder nenhuma notificação de vídeo futuro agora eu vou pendurar o colheiro aqui e deixar o menino cantar à vontade no prego do Josiel né Josiel com o bicho pra cantar é nóis esmurra o like galera não esquece de se inscrever agora que pendurou saiu da mão só vai ser paulada que voa não esquece de deixar o like pra fortalecer o canal clicar no sininho sempre em todas quem não é inscrito no canal se inscrever e deixar o sininho ativado mesmo pra vocês não perder nenhuma notificação de vídeo futuro aquele forte abraço mesmo a todos fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo valeu galera fui e até o próximo vídeo tchau